Meus irmãos, a paz do Senhor, eu já teci os meus agradecimentos na minha primeira manifestação, mas eu preciso engrandecer o nome do Senhor pela oportunidade de retornar a esta casa, de poder ouvir os companheiros, que Deus em Cristo abençoe, vocês são bênção de Deus na nossa vida, na minha vida em especial, também quero engrandecer o nome do Senhor pela oportunidade de estar aqui junto do meu pai, pastor Pedro Rafael, esse negrão aí que ele é um negrão bonitão, ele está magrinho assim, a Bete pegou ele, a Bete pega, os caras ficam todos magrinhos e tal, eu estava falando com a minha mãe hoje de manhã, perguntei como é que está o pai, mãe, está bem, está bem, está aqui né, está comendo aí, tomando café, eu perguntei, ele está fortinho, está né, é diabetes, eu digo, mãe, se essa doença fosse boa, o nome não ia ser o nome de um diminutivo do diabo né, porque a diabetes é uma diabo pequenininha, imagina uma diabetes, mas ele está de pé, o negrão está firmão, Deus abençoe pai, eu te amo, obrigado por estar aqui, você que pode, abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 29, nós vamos ver dois versículos, vamos ver primeiro o texto em Romanos capítulo 11, versículo 29, e em seguida, em seguida, nós vamos ver o texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo, Paulo aos Coríntios, o capítulo é o capítulo de número 12, o versículo é o 31, eu quero louvar a Deus pela vida do evangelista Rodrigo da Silva Caçal, nosso co-pastor ali na nossa igreja matriz, e na pessoa do evangelista Rodrigo, agradecer ao Senhor pela vida dos nossos obreiros que nos acompanham, presbíteros, missionárias, jaconisas, futuras jaconisas, que vem conosco, na noite desse dia, ao pastor Leonardo, que é o nosso vice-presidente, mas eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, Romanos capítulo 11, versículo 29, quem encontrou diga amém, a palavra de Deus diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, são irrevogáveis, eu vou ler mais uma vez e esta é a última, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ato contínuo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, portanto, procurai com zelo, os melhores dons, você pode tomar assento em nome de Jesus, eu quero crer irmãos, que vocês, assim como eu, foram edificados pelas palavras que já foram ministradas aqui, nosso querido pastor Ezequiel, Deus abençoe, pastor Marco Albernaz, Deus abençoe, pastor Anádia, palavra gloriosa, o apóstolo João, enfim, pastor Daniel Melo, me antecedeu, Deus abençoe demais, vocês são bênção, são bênção, eu estava conversando com os irmãos, eu estava indo ali tomar um lanche, né, no intervalo, eu estava dizendo para eles que, a minha tarefa, ela é árdua, é difícil ser o último, né, porque você já vem naquela levada boa, dos que vieram antes, e por mais que a gente não dispute, porque ninguém disputa nada aqui, mas ninguém quer fazer feio, eu não quero fazer feio, eu não vou, eu não vou, eu não, a gente entra com a obrigação de falar da palavra de Deus, e o desejo que a gente tem no coração, pastor Emerson, é ser usado como os companheiros também for, eu quero bem rapidinho falar com vocês a respeito dos dons, a escolha, dos melhores dons, eu gosto de, de lembrar, que os dons, que dons e talentos são coisas distintas, o dom na verdade, é aquilo que Deus dá para uma pessoa, é algo específico e vem da parte de Deus, você pode buscar um dom, orar por ele, alimentar e qualificar o dom que Deus te deu, sim, imagine que Deus te habilita para você cantar com um são, porque cantar irmão, Zezé de Camargo canta, a Anitta não canta, mas o Leonardo canta, eles cantam bem, só faltava eu vir aqui e dizer que, o Zezé de Camargo, o Leonardo, esse pessoal não canta, eles cantam, eles receberam um talento, talento não é dom, o dom é algo usado por Deus, para exercício da sua obra, então a diferença, é que talvez os nossos cantores, ou alguns dos nossos cantores, não cantem tão bem quanto eles, mas por terem da parte de Deus, um dom, quando eles cantam, as manifestações são diferentes, não são carnais, não são emocionais, elas são espirituais, isso nos coloca em um patamar, diferente, dom, e talento, são coisas diferentes, existem pessoas que recebem, um talento natural, é inato, ele nasce, com aquela habilidade, eu diria que talvez, o talento, é algo, que você ganha, quando nasce, e os dons, são algo, que você recebe, quando nasce de novo, só que o pastor Lu Paulo, colocou uma pulga, atrás da minha orelha, porque ele disse, que nós temos que escolher, os melhores dons, eu estou ministrando, esta noite, para obreiros, quais seriam os dons, pastor Daniel Melo, que nós, deveríamos, pedir a Deus, o apóstolo Paulo, ele vai além, ele não diz, que nós temos que pedir, ele diz, que nós temos que buscar, com zelo, e para falar, sobre esta verdade, eu quero, rapidamente, falar os tipos, de dom, que existem, porque você, que é leitor da Bíblia, sabe, que existem, três tipos, de dons, existem, os dons do Pai, os dons do Filho, e os dons do Espírito Santo, vamos lá, repita comigo, os dons do Pai, os dons do Filho, e os dons do Espírito Santo, os dons do Pai, estão registrados, em Romanos, capítulo 12, versículos 3, 6 a 8, eu vou ler aqui, o versículo 3, Romanos 12, versículo 13, eu quero pedir, os irmãos vão projetar aqui, o texto bíblico, sobre a escrita, do apóstolo Paulo, diz o seguinte, porque pela graça, que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais, do que convém saber, mas que saiba, com temperança, conforme a medida da fé, que Deus, que Deus, repartiu, a cada um, então existem dons, que Deus repartiu, para cada um, o que é interessante, é que os dons, que Deus repartiu, para cada um, nós vamos chamar, os eruditos, os teólogos, os estudiosos, de várias vertentes, eles dizem que, os dons do Pai, são classificados, como dons de serviço, e quais são, os dons de serviço, profetizar, ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir, presidir, e exercer misericórdia, esses são, os dons do Pai, são os dons, que o Pai, distribuiu, para o seu servo, são dons, de serviço, é por isso, que as vezes, o obreiro, tem uma habilidade, é habilidoso, com as palavras, ele é carismático, ele é querido, o povo gosta dele, você coloca ele, para dirigir um culto, e ele não consegue, dirigir um culto, ele fala demais, lá na nossa igreja, eu sempre digo, irmão, não me chame, por favor, não me chame, para apresentar, os visitantes, porque se eu for, para fazer os anúncios, os visitantes, eu gosto de saudar, eu gosto as vezes, mas eu sou falante, eu sou um negrão, tagarela, então se você me dá, para saudar o visitante, fazer um anúncio, eu vou encher a murcilha, eu venho aqui, e vejo o Kleber, dirigindo o culto, cadê o pastor Kleber, já foi? está lá o Kleber, está lá atrás da coluna, Kleber se desviou, está lá, jogaram o Kleber lá no canto, eu vejo ele dirigindo a reunião, presidindo a reunião, eu digo, cara, que habilidade, se fosse eu irmão, pensa no negrão, que é de murcilha, sou eu, o problema é que o obreiro, que não sabe, presidir uma reunião, ele vai ter um problema, ele vai gerar um problema, porque se dava para ouvir, cinco louvores, e ele falando, vai ouvir dois, se dava para dez pessoas, cantar com ele enchendo murcilha, vai duas pessoas cantar, ele centraliza o culto nele, então presidir, é um dom, tem gente que parece, camisa dez, não é uma camisa dez, o futebol não tem? recebe e toca, recebe e toca, recebe e toca, mas tem uns, que são os volantão, quer segurar a bola, você está entendendo irmão? Presidir, é um dom de Deus, por isso, que os dons do pai, são classificados, como dons de serviço, profetizaram, dom de serviço, ministraram, dom de serviço, ensinaram, dom de serviço, exortar, nem todo mundo, está habilitado, a exortar alguém, alguns anos atrás, nós aprendemos, que o ato de exortar, ou o dom de exortar, é pregar a mensagem, aquela de, lambada, hoje, o irmão nos exortou, mas o irmão, exortar no original, significa, consolar, confortar, tem gente, que não tem habilidade, já viu irmão, vai querer confortar alguém, parece que a palavra dele, é mais pesada, do que a dor, que o miserável, estava sentindo antes, por quê? porque ele não tem, o dom, ele não tem, esse dom, o dom de exercer misericórdia, vocês conhecem, obreiro que não tem misericórdia? quem conhece, levanta a mão, irmão, além de mim, eu conheço um monte, obreiro que é desprovido, de empatia, ele não vai se colocar, no teu lugar, de forma nenhuma, ele não tem, esse dom, e acredite você ou não, gostando você ou não, isso é um dom de serviço, a obra de Deus, precisa de pessoas, dotadas, da habilidade, de exercer misericórdia, pela vida de outras pessoas, quero que você, repita comigo, esses são, os dons do pai, abra sua bíblia comigo agora, Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8, são os dons do filho, e eu vou ler bem rapidinho, porque a hora passa, rapidamente, e glórias a Deus por isso, mas a graça, foi dada, a cada um de nós, segundo, a medida, do dom, de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu, dons, aos homens, oh, aleluia, os dons, do filho, diferentemente, dos dons do pai, os dons do pai, são dons de serviço, os dons do filho, são dons, ministeriais, diferentemente, dos dons do pai, que são dons de serviço, os dons ministeriais, eles tem a ver, com aquilo, que está relacionado, com a nossa vocação, e são eles, apóstolos, a uns, o Senhor deu, para serem apóstolos, a outros, o Senhor deu, para serem profetas, a outros, o Senhor chamou, para serem, evangelistas, pastores, e doutores, eu, 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 eu tenho para mim, que, quem tem uma chamada, para ser evangelista, e eu quero falar, o evangelista, no sentido absoluto, da palavra, aquele que tem a vocação, de evangelizar, ele quase não para, na igreja, né, ou seja, ele é, um bom pregador, mas as vezes, não é um bom obreiro, porque, nós estamos, em uma escola de obreiros, é importante, que você aprenda, que existe uma diferença, que separa, o bom obreiro, do bom pregador, o bom pregador, é aquele, que até dá bom testemunho, ele dá bom testemunho, eu não estou falando em testemunho, ele dá bom testemunho, ele te manda uma mensagem, pastor, eu estou indo, ou seja, ele é obediente, ele é temente, ele dizima, ele oferta, a mulher dele, os filhos dele, estão na casa de Deus, mas ele, tu só vê ele, pela rede social, estou pregando, em cachoeira, estou pregando, em pelotas, estou indo, para Veranópolis, estou voltando, mas estou ficando, em cachoeirinha, vou dormir ali, porque eu prego, em gravataia amanhã, os companheiros, chegam para ti, e falam assim, rapaz do céu, teu obreiro foi lá, aquilo pregou, que foi, ou seja, ele abençoa, a igreja dos outros, uma mente criminosa, deve estar pensando assim, mas o senhor, não era um, um pregador, sou, até hoje, até hoje, eu sou pregador, até hoje, eu sou pregador, mas sempre fui, pastor, desde os 21 anos, eu sou pastor, pastor, o senhor pode vir aqui, pregar no nosso evento, irmão, não dá, porque eu tenho evento, aqui na minha congregação, pastor, o senhor podia, irmão, eu não posso ir, porque eu vou estar tocando, irmão, porque eu também fui músico, eu não vou poder ir, porque eu estou tocando, aqui na congregação, porque eu tocava em conjunto, só também tocando em conjunto, tocava em conjunto, então, eu não vou poder ir, irmão, pá, mas eu queria que o senhor viesse, mas não dá, porque vai ter um evento, aqui é o ar livre, eu não vou poder ir, meu irmão, o senhor podia vir aqui, pregar no nosso, não, eu não vou poder ir, irmão, por quê? Porque vai ter um evento das irmãs, o senhor vai cantar, vai pregar, eu não vou fazer nada, mas a minha mulher vai, eu tenho que prestigiar, negar, velho, existe um oceano, que separa, o bom obreiro, do bom pregador, irmão, se você perguntar, falei que aquele rapaz lá, que ele, pastor Leonardo é meu filho, alguém pergunta, eu tenho filho varão? eu não tenho, é o pastor Leonardo, conheço o pastor Leonardo, desde que ele era um menino, menino, ele ainda é para mim, porque os filhos, para os pais, não envelhecem, ele está, está, mas o pastor Leonardo, quando ele começou, ouça isso, quando o pastor Leonardo começou, nós conversávamos todos os dias, o sonho do pastor Leonardo, era ser uma versão gaúcha, do Marco Feliciano, porque eu vou viver da pregação, porque eu não sei o que, eu fiquei sabendo, que ele teve, exerceu até, um assédio ministerial, sobre o pastor Wagner, mandou uma mensagem, pastor Wagner, tinha o que, 14 anos, pastor Leonardo, disse assim, pastor Wagner, o senhor não me conhece, eu sou aqui da Lama do Pinheiro, eu sou gordinho, meu nome é Leonardo Belchior, e eu sou pregador, me levam, pelo ouro, irmão, o que é isso? Mandou uma mensagem, pelo ouro, se oferecendo, Henrique, queria pregar na AME, pastor Wagner, desfez a miséria, não, o sonho dele, era ser pregador, aí o Leonardo, um ano e pouco depois, casou, irmão, ele casou com a Duda, eles eram duas crianças, irmão, até ali, eu estava tolerando, incentivando, vai lá, investe, é teu ministério, aí um dia, casado, ele chegou para mim, disse, pastor, agora sim, agora eu sou livre, sou casado, vou viver a minha chamada, eu disse, negativo, tu tirou a menina da casa dela, tu vai trabalhar, e vai cuidar dela agora, perguntou para mim, assim, o senhor é doido, e a minha chamada, eu perguntei, a minha chamada, Leonardo, eu prego, desde o tempo, que eu tinha a sua idade, Leonardo, e eu trabalho a semana toda, se quer me convidar, eu vou na sexta, e eu volto no domingo, e na segunda, eu estou lá de crachá, trabalhando, porque essa mesma voz, que leva o Espírito Santo, para a vida das pessoas, leva conforto, para os clientes da empresa, que pagam o meu salário, quer servir a Deus, sirva, quer ser bom obreiro, sirva a sua igreja, o bom obreiro, é o obreiro que serve a sua igreja, é o obreiro que prega fora, prega, mas também prega dentro, é o obreiro que sai, para viajar, mas se o pastor, Zeman, você não vai, ele diz, ok pastor, o coração dele partido, porque parte irmão, era uma agenda boa, tinha uma ofertinha, pastor tirou dinheiro, da minha conta, mas você ganha, na obediência, porque não existe nada melhor, do que obedecer, a Bíblia diz, que o obedecer, é melhor, do que o sacrificar, o meu pai, me ensinou a ser obreiro, e é bom, que ele está aqui, porque o meu pai, aceitou a fé, e se tornou líder, da mocidade, e quando o meu pai, era o nosso líder, da mocidade, eu estava voando, voando irmão, hoje, perto do que eu pregava, quando eu era um menino, eu não prego nada, eu não pego um terço, do que eu pregava, naquela época, por óbvio irmão, eu era jovem, o jovem é irresponsável, às vezes, fala coisas, pega a mala, a oferta, e vai embora, quando você se torna, líder de igreja, no exercício de empatia, você pensa, meu Deus do céu, o que esse homem falou aqui, onde é que ele tirou isso daí cara, eu me lembro, que eu me preparava, a semana toda, eu sempre fui adepto, da leitura, quando eu comecei a pregar, alguém disse para mim assim, tu quer te aparecer, tu quer falar tudo certinho, já me chamaram, de tudo quanto é coisa, atrelado a minha cor, preto bobo, preto exaltado, preto que se acha, eu acho que eu sou de tudo, um pouquinho, mas acredite em você, ou não, eu venho de uma família, humilde, que teve uma mulher, que ganhou toda a casa, para o Senhor, quando meu pai, aceitou a festa, e tornou-se um líder de mocidade, ele dizia, vocês tem que estar preparados, para pregar, porque eu vou chamar vocês, vocês, tinha um grupo ali, de uns três ou quatro, pregadores, que eu era um deles, passava a semana toda, preparando meu sermão, irmão, eu anotava, dez páginas, escrevia tudo, até hoje, eu escrevo, e aí chegava no sábado, sabe o jogador, o atleta, que está no banco de reserva, e o técnico, olha para o banco, e ele diz, chama eu professor, chama eu, e tinha um rapaz lá, que era a pedra, no meu sapato, o Carlinhos, meu pai, amava o Carlinhos, até hoje, o pai, está aí no cartão cabelo, aonde pai? no Carlinhos, ou seja, o Carlinhos, se tornou o barbeiro do meu pai, mas que ressentimento, chegava na hora de pregar, eu pensava, era eu, o negão me olhando, e alguma voz, que não era o Espírito de Deus, dizia assim, é tu, ele vai te chamar, eu estava pronto, para levantar, ele dizia, nós vamos ouvir a palavra de Deus, pelo irmão Carlinhos, um dia eu cheguei chorando em casa, eu tinha uma bíblia marrom de zíper, toda a Assembleia no Raiz, já teve uma bíblia marrom de zíper, viu? cheguei com aquela bíblia, com um monte de papel dobrado, escrito dentro, joguei na cama, chorando, chorando, minha mãe prudente, veio atrás de mim, perguntou o que foi, rapaz, eu disse, o pai, mãe, o pai perdeu a visão espiritual, mãe, a senhora viu o que o Carlinhos pregou? minha mãe disse, sim, foi uma besta, eu penso, mãe, eu pensei comigo, é um casal de traidores os dois, aí traíram os dois, eu queria pregar, pregar, meu pai chegou, eu estava no quarto, chorando, minha mãe foi ao encontro do meu pai, e disse assim, o Elias está no quarto chorando, meu pai perguntou, porquê? ela disse, porque ele, ele queria pregar, e Deus te orientou a chamar o Carlinhos, meu pai, meu pai entrou no quarto, eu pensei, agora ele vai fazer um carinho, vai me pedir desculpas, dei aquela estufada de peito, na verdade, eu não tinha essa barriga, então eu tinha peito, ele entrou no quarto, falou assim, você está chorando, meu filho? sabe o que ele está chorando, porquê? está chorando, porquê? falei, pai, até as crianças da igreja, viram que a palavra hoje, não estava com o Carlinhos, estava comigo, pai, esse negrão sempre foi calmo, sempre teve paciência comigo e meu irmão, ele assumiu uma mocidade com cinco ou seis pessoas, entregou com quase cinquenta jovens, é, brabo, pensa no negão bem brabo, é esse aí, bravo, sempre foi honesto, trabalhador, mais bravo, eu falei para ele, o senhor perdeu a visão, a palavra não estava com o Carlinhos, estava comigo, e ele deu uma respirada a fundo, falou assim, meu filho, com esse sentimento, você nunca será um bom pastor, como assim pai? o pastor tem que saber distribuir, o pastor tem que saber ficar sentado, e ver a luz de Deus brilhar, por intermédio do rosto de outras pessoas, o pastor tem que saber valorizar os obreiros, dar oportunidade para eles, o pastor não pode ter ciúmes, meu filho, porque quando você for pastor, irmão, eu tinha quinze anos, dezesseis no máximo, ele disse, quando você for pastor, imagina, Deus levanta um pregador, e você vai ficar sabotando ele, cortando o ministério dele, não permita que o inimigo, coloque isso no seu coração, meu filho, hoje Deus usou o Carlinhos, semana que vem, na outra semana, Deus vai te usar, porque o mesmo Deus que te usa, usa o Carlinhos, e daquele dia em diante, eu aprendi, que o melhor obreiro, é aquele que se assenta para ouvir, meus obreiros estão aqui, eu não me incomodo em ouvir os meus obreiros, talvez se não fosse o conselho do meu pai, eu ia ficar sabotando meus obreiros, eu não saboto meus obreiros, eu incentivo, eu vou até a última consequência, obreiro chato, irmão, quem é o pastor, quem é o pastor que não tem obreiro chato, eu tenho obreiro chato, mas eu gosto do chato, eu converso com eles, todo dia, como é que foi, e eles me avisam, pastor, estou indo pregar em tal lugar, pastor, ora por mim, obrigado pastor, irmão, isso me alegra, porque eu aprendi com meu pai, a dar a oportunidade, para os obreiros, eu quero parar um instante somente, permitir que você glorifique o nome do Senhor, amém. 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 quando eu me casei eu fui convidado para fazer um velório o pastor não podia fazer porque ele estava viajando e o filho do nosso pastor que também era pastor não podia fazer porque na infância esse menino criado na igreja sem querer derrubou o irmão que morreu ele quebrou a bacia sabe criança quando acaba o culto que ficam correndo eles eram meninos estavam brincando o irmão se assustou, tropeçou, caiu fraturou a bacia, nunca mais caminhou a família daquele irmão culpava esse jovem obreiro mas ele era uma criança o pastor me ligou e disse Elias, na época eu não era Pedro Elias eu era só Elias ele disse eu preciso que você faça um velório lá na igreja eu era diácono eu disse, mas pastor eu disse, mas pastor eu nunca fiz velório quanto tempo eu prego vai lá dá teu jeito prepara uma mensagem e prega lá eu fui eu fui irmão que nem fala o brasileiro na cara e na coragem e ministrei aquela madrugada na igreja fiz uma oração e quando o velório terminou a família do falecido veio e me abraçou e disse que bom que você veio Pedro Elias que palavra maravilhosa fizemos um convite pessoas aceitaram a fé ali no velório a madrugada inteira a noite toda na igreja com aquele caixão aberto e um velho evangelista que seria sepultado no dia seguinte eu já fiz mais de 200 casamentos eu já viajei para fazer casamento Santa Catarina Paraná já recebi oferta para fazer casamento apresentação de crianças tem irmãos que eu casei os três irmãos o marido perdeu a mulher eu casei ele com a nova companheira em dado momento os irmãos me chamavam de mestre de cerimônias meu pastor presidente já me disse você lida bem com as palavras meu filho que Deus te conserve assim de todas essas palavras que eu ouvi elas assentaram meu coração abaixo da lembrança do meu pai você só será um bom pastor se você souber dar oportunidades porque Deus vai levantar pessoas melhores que você e se você não ter a humildade que o pastor Wagner tem que o bispo Ezequiel tem de se assentar com todo o arsenal de experiência que tem para ouvir jovens obreiros como nós como nós como nós nós não seríamos não seremos bons pastores bons pastores doutor Paulo são aqueles que dão oportunidade que tem prazer em ver Deus usando pessoas quando eu vi o pastor Leonardo pregando na AME pela primeira vez eu chorei ali sentado porque o sonho dele se cumpriu era o sonho dele o bom obreiro é aquele que se alegra com o sonho do companheiro fiquem de pé repita comigo os dons do pai são dons de serviço os dons do filho diga os dons do filho são dons ministeriais diga os dons do Espírito Santo são dons concessionais como assim o que é uma concessão é algo é algo que alguém cede pra você o que é uma concessionária concessionária é algo que trabalha é uma empresa uma revenda que trabalha a partir da sessão de uma montadora concessionária da Fiat ela não é a montadora é uma loja que só vende carros da Fiat concessionária da GM ela não é a montadora não ela é uma loja que só vende carros da GM zero quilômetro usado ele pode vender de qualquer marca mas ele é uma concessionária as peças lá na concessionária são mais caras mas a concessionária recebe com valores especiais porque porque eles tem uma aliança concessão na prática é o ato de oferecer aliança concessão alguém que tem algo maior cede algo pra alguém que tem algo menor os dons do Espírito Santo estão registrados em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 7 o texto bíblico diz assim mas a manifestação do Espírito Santo é dada para cada um para o que for útil se os dons do pai são dons de serviço se os dons do filho são dons ministeriais irmão você precisa entender quem são os ministros um diácono não é um ministro um diácono é um cooperador repete comigo diácono não é ministro diácono é cooperador o apóstolo Paulo diz que o diácono precisa ser primeiro provado se ele for aprovado aí ele vai desejar porque irmão você consagrar e aqui é uma escola para obreiros você consagrar um diácono ruim tu vai estar formando um presbítero ruim se tu consagra um diácono preguiçoso tu vai consagrar um presbítero preguiçoso diácono que não quer servir a porta que não quer ajudar na recepção que não pega uma vassoura para varrer um banheiro para mim irmão morre diácono não consagro não consagro porque o tratamento com diácono é um o tratamento com o presbítero é outro diácono pisou na bola você chama e pá tramontina nele irmão corte rápido um presbítero pega tu tem que ter três testemunhas é uma ladainha bíblica então para você colocar um diácono no banco tu chama e diz não você pisou na bola pega um presbítero pois é varão fiquei sabendo aí a conversa já é outra pois é meu irmão tem aí uma história aí na congregação dizendo que você não não fui eu se você não ter provas se você não ter três testemunhas válidas aquele presbítero sem temor vai continuar no seu altar e você não vai poder fazer nada tem um texto da bíblia em lucas jesus falando ele disse que a quem mais é dado o apóstolo Paulo orientando Timóteo disse não imponhas as mãos precipitadamente obrigado falinha azul é vigia não sai da mensagem não perde o foco você entendeu irmão você precisa entender o que é o ministro mas pastor é errado ser cooperador não irmão esquece o que é legal na bíblia porque a gente vê falar de Filipe ele está na lista dos sete aqueles estava ou não estava estava diácono o interessante é que quem consagra diácono quem elegeu os diáconos foi a igreja as palavras de Pedro tinham esse cunho escolhei dentre vós sete homens de boa reputação cheio de Espírito Santo irmão a igreja tinha mais de cinco mil pessoas imagina escolher sete deixa de fazer uma perguntinha em off será que se a igreja precisasse de escolher pastor Wagner coloca uma urna eletrônica irmãos vamos escolher aqui do meio da AMI vamos escolher aqui do meio da igreja maranata vamos escolher aqui do meio da nova vida da vida nova vamos escolher aqui vamos escolher aqui você e do LLG sete diáconos sete algumas igrejas teriam dificuldade de boa reputação cheios do Espírito Santo e de temor porque as vezes quando ele é auxiliar ele é bom aí tu consagra o diaconato varão tu podia não, não, não não, não porta não me pertence mais agora eu sou diácono repita comigo os dons do Espírito Santo são divididos entre toda a igreja ó irmão e eu vou encerrar aqui porque eu já passei da hora mas eu quero louvar e fazer uma oração os dons do Espírito Santo são subdivididos eles são diferentes dos dons do Pai e são diferentes dos dons do Filho os dons do Espírito Santo eles são subdivididos então repita comigo dons do saber de Deus palavra de sabedoria palavra da ciência discernir os Espíritos ou seja o primeiro subgrupo dos dons do Espírito Santo são os dons do saber de Deus o segundo subgrupo dos dons do Espírito Santo são os dons do poder de Deus então diga comigo dons do poder de Deus e quais são? dons da fé aleluia dons de curar dons de operar maravilhas oh aleluia e o terceiro subgrupo dos dons do Espírito Santo são os dons da mensagem de Deus então repete comigo bem alto assim irmão dons do saber de Deus dons do poder de Deus dons da mensagem de Deus quais são os dons da mensagem de Deus? profecia variedade de línguas e interpretação de línguas esses dons não é para nós irmão somente esse dom é para a cara que é um esse dom é para quem fala tudo errado esse dom é para aquele que não tem a divisa que ainda não tem a divisa tu é o que? tu é diácono tu é presbítero tu é evangelista eu não sou nada eu sou só um servo de Deus e Deus dá o dom de sabedoria Deus dá o dom de discernir espírito Deus dá Deus dá Deus dá Deus dá Deus dá o dom Deus dá o dom Deus dá o dom Paulo aconselhou e eu encerro aqui de verdade escolhei os melhores dons Deus dá o dom eu quero que você pergunte para mim qual seria o melhor dom na minha opinião qual seria o melhor dom na minha opinião existem dois dons que são os melhores para serem escolhidos por obreiros o primeiro é o dom de discernimento porque tem muito gato por lebre ocupando nossos púlpitos aí tu olha Henrique tu vê o cara Henrique gravatinha terninho do teva sapato sapato compradinho em Novo Hamburgo brilhante com quatro, cinco cor carro importado agenda volumosa porque agora os caras quando tem agenda coloca agenda no mês de julho dia tal em tal lugar dia tal em tal lugar dia tal tu pensa boaa ainda que esse negócio de agenda para mim caiu indiscreto não, pode entrar no meu facebook não coloco outra coisa que eu não coloco é agenda aberta a minha agenda só fecha quando eu desviar ou se eu morrer enquanto eu estiver vivo e pregando a minha agenda está aberta quer convidar Marcão convida pai convida os guri agenda aberta isso aí ele está dizendo assim pastor Daniel minha agenda está aberta pai se quiser me convidar chama os guri agenda aberta aí um dia um pregador de agenda aberta meteu assim dia tal congresso de ciclo de oração na caiu do céu irmão eu era assembleia no raiz eu conhecia a caiu do céu congresso de ciclo de oração na caiu do céu cara eu conheço a vila caiu do céu uma vilinha pequena as igrejas elas são todas pequenas congresso de geração é uma igreja subsidiada a outra igreja maior ou seja uma igreja subsidiada não faz congresso ou seja para vender a ideia do pregador agendado os caras fazem qualquer negócio alguém perguntou para mim assim pastor qual é o segredo do sucesso eu disse irmão do sucesso eu não sei porque eu não ganhei dinheiro pregando não tá ganhei alguns mas não ganhei aquele dinheiro sabe aquele dinheiro irmão de tu chegar em casa e tua esposa não entrar no mistério desmaiar quando vê hein Clebinho tô falando daquela oferta que quando entra na conta se crede te manda uma notificação olha tem valor aí acho que não é teu querer ainda não mas eu tô que nem Jesus pra Maria ainda não chegou a minha hora só tô brigando há uns 5 anos aqui na AME vai que agora né alô Brasil chama eu ainda tá aberta gente os dons do Espírito Santo são distribuídos pra toda a igreja eu quero perguntar se você quer receber os dons do Espírito Santo o segundo dom viu eu perco o foco obrigado bispo estamos juntos o segundo dom pra mim é o dom de profecias e eu quero que você pergunte por quê porque tanto nos dons do pai tem o dom de profecia nos dons do filho estão os profetas e nos dons do Espírito Santo estão os dons de profetizar por quê que pra mim o dom de profecia o dom ato de profetizar é entre ou está entre aqueles que são os melhores dons porque no livro de Apocalipse a Bíblia diz que nós não devemos nos afastar do livro dessa profecia a maior profecia irmão não é aquela que o profeta se levanta e diz assim diz o Senhor e blá 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 e blá blá que bom que Deus usa profetas que bom porque a igreja em profecia se corrompe Deus me livre aqui criticar profetas que bom que Deus levanta profetas mas irmão a maior a inquestionável a imbatível a indiscutível a inalienável está aqui ó é a palavra de Deus quem quer vir receber os melhores dons vem à frente vamos orar junto dá pra fazer um convite pastor Wagner irmão faz só maior vai vai na RANDA LABAKA NARAMAKA na RANDA LABAKA na RANDA LABAKA A SHARABAS ALA BAGA ANDA LABAKA ANDA LABAKA HÉ MAIOR HÉ MAIOR HÉ MAIOR Segura um pouco Você vai orar agora Você é obreiro Isso aqui é um culto de obreiros Uma escola de obreiros Eu gostaria Eu quero dar uma orientação Você vai orar agora Você vai dizer assim Deus Se você puder diga Deus Eu preciso Que o Senhor me dê Os melhores dons Para o exercício Da minha vocação Diga Deus O meu anelo É sair daqui Com o meu dom Relovado Na tua presença Quando eu for pregar Que haja cura Que haja renovo Que haja batismo No Espírito Santo Quando eu for exortar Que a pessoa que for exortada Seja consolada Seja confortada Quando eu for evangelizar Que a pessoa que for evangelizada Seja tocada pelo Espírito E se convença dos seus pecados Me dá graça a Deus Me habilita a Deus Que o teu Espírito Santo Me dê os dons de poder Sinta a presença Sinta a presença do Senhor Na tua vida Sinta a presença do Senhor Na tua vida agora Irmão É o encerramento Desta escola bíblica Nós estamos na última mensagem É o último sermão Desta noite Seja renovado Não passe em branco Neste dia Que o Espírito do Senhor Renove o dom Que está em ti Renove o dom Renove o dom Renove o dom Senhor Jesus Já não quero ser igual Já não quero ser igual Renove o dom Renove o dom Renove o dom Senhor Jesus Põe em mim teu coração Põe em mim teu coração Porque tudo que há Porque tudo que há Dentro de mim Necessita ser usado Porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de Ti, renova-me Senhor Jesus. Já não quero ser igual, já não quero ser igual, renova-me Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de Ti. Senhor, eu quero, Senhor, quero ser como Tu, eu quero ser usado. Eu quero, Senhor, eu quero ser usado em Tuas mãos, Senhor. Senhor, eu quero ser como Tu, eu quero, Senhor, eu quero ser como Tu. Aleluia! Eu quero ser usado em Tuas mãos, Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Eu quero pedir gentilmente que você abrace duas pessoas. Eu abraçar duas pessoas, você vai estar abraçando dois obreiros, obreiras. Você vai dizer no ouvido desta pessoa, você vai sair diferente deste lugar esta noite. Dê um abraço carinho, você vai sair diferente deste lugar esta noite. Vai sair diferente, vai sair diferente, vai sair diferente. Vai sair diferente. Quem é batizado do Espírito Santo, seja renovado. Vai sair diferente, vai sair diferente. Vai sair diferente. Ó, tem uma presença de Deus ali, ó, na vida da irmã. O Espírito do Senhor tá tocando ali, ó. Tá tocando ali, ó. Ó, vai sair diferente, vai sair diferente. Vai sair diferente, vai sair diferente. Vai sair diferente. É uma escola bíblica. Vai sair diferente. Mais e mais Aleluia Se você puder, adore a Deus um pouco mais Escondo o rosto pra que veja tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que? Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Diga Mais e mais Cante bem alto No santo dos santos A fumaça Só seus olhos Araba-charaba cai Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu No santo dos santos, Cante No santo dos santos O que? A fumaça Só teus olhos me vêem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer E tua presença é o meu